Neste vídeo eu vou te mostrar como é a rotina de campo de um técnico do IBGE Então se esse assunto te interessa já dá um like aí e se inscreve no canal se não é inscrito Fica comigo que vai ser muito massa, bora! Opa, aqui é o Jack Ferraz, servidor público federal e neste vídeo, como você pode estar percebendo Eu estou no campo, estou fazendo trabalho externo para o IBGE Essa aqui é a nossa viatura, o carro que eu estarei utilizando hoje para fazer os trabalhos de mapeamento Na zona rural de um município aqui da minha região Eu estou aqui, posto de combustível, você não repara o barulho aqui, estou na beira da rodovia, sabe como é que é E hoje eu vou fazer a atualização do CINEF, ou CENEF, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos Vou percorrer cerca de 110 quilômetros desde aqui a minha sede, que é a cidade de Joaçaba, Santa Catarina Até o município de Vargem, que fica em direção a Serra Catarinense Então, se você perceber, vou voltar aqui para dentro do carro Se você perceber que está meio nublado, meio chuviscado aqui, é porque realmente assim a minha região aqui Principalmente quando chega outono, inverno, ela é bastante nublada É diferente da maior parte do Brasil, onde tem sol o ano inteiro, aqui no inverno é frio Aqui chega até a nevar em alguns pontos Então, tenho certeza que vai ser muito útil Principalmente para você que está estudando para ser técnico do IBGE, para ser analista, para trabalhar até mesmo no censo Isso aqui já vai fazer com que você tenha uma ideia de como é a rotina de campo do IBGE Eu particularmente gosto bastante, nem todo técnico vai a campo Muitos deles ficam na agência e preferem mandar os agentes de pesquisa a campo Os agentes de pesquisa vão lá, fazem o mapeamento, fazem tudo o que tem que fazer Mas eu gosto muito de ir a campo, eu adoro conhecer lugares diferentes, eu adoro conversar com as pessoas Isso faz com que essa atividade para mim seja até uma espécie de recriação Faça com que realmente eu saia um pouco da rotina de ficar só na agência Se você tem a mesma personalidade que eu, o IBGE é muito bom para você Porque com certeza você vai poder viajar, vai poder conhecer lugares diferentes Então, bora comigo que agora eu vou até Vargem Vou atualizar o CNF, ou Kinef como alguns dizem Que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos Vamos lá! Mas antes de pegar a estrada mesmo, eu vou mostrar para você aqui O que eu vou utilizar em campo, os equipamentos essenciais Esse aqui é o DMC, dispositivo móvel de coleta Que o IBGE utiliza para fazer mapeamento, fazer pesquisa, enfim Estou levando também o cabo USB, uma bateria reserva para caso acabe a bateria do DMC Eu possa recarregar, posso recarregar também o meu celular, no último caso Porque sempre é bom ter o celular ao lado O meu celular, obviamente, caso haja algum problema Eu vou precisar dele, principalmente porque eu vou estar na zona rural E precisa com certeza do celular com crédito, internet e tudo mais para facilitar Se eu estiver em algum lugar que não funciona o celular, não vai adiantar muito Mas pode ser útil para o GPS Também a água, né? Indispensável água Aqui é um lanchinho, caso sinta fome lá no interior Mas eu vou parar por volta de meio dia e quinze, meio dia e meia para almoçar No restaurante à beira da estrada ali Eu acho que com esse almoço, que eu vou fazer um almoço bem reforçado Já vai me manter o dia todo Hoje o trabalho começa de manhã, mas não tem hora para acabar É como eu disse, nem todos fazem esse tipo de trabalho que eu faço Eu faço porque realmente eu gosto, gosto de ir a campo Gosto de conhecer lugares diferentes Gosto de ir para o interior Gosto de conversar com as pessoas Para a zona rural, principalmente, eu acho muito interessante O pessoal é muito, muito gente boa mesmo E só para você entender esse trabalho que eu estou fazendo Sempre que você, por exemplo, vira algum técnico de IBGE Algum carro de IBGE fazendo algum trabalho de mapeamento Provavelmente, não vou dizer que 100% dos casos, mas 80, 90% dos casos Ele está atualizando o cadastro de endereços Que é o que eu vou fazer hoje Eu vou passar domicílio por domicílio Estabelecimento por estabelecimento Em todo um setor Um setor é uma espécie de região Uma grande região de um município Que engloba mais ou menos uns 200 domicílios na zona rural E eu vou passar em todos esses domicílios Vou confirmar se existe domicílio Vou confirmar se tem morador, se não tem mais Vou pegar, na maioria dos casos, o nome do responsável Onde eu não encontrar o responsável Vou tentar me informar com os vizinhos Quem é o responsável Se é a mesma pessoa que eu tenho no meu cadastro aqui O nosso cadastro, em sua grande maioria Ainda vem do censo de 2010 Então tem muita coisa errada Muita coisa que a gente precisa atualizar E é por isso que a gente faz esse trabalho De atualização do cadastro de endereços Porque depois dessa atualização Esse setor vai fazer parte de uma amostra de pesquisa No caso nosso vai ser a PNAD contínua Através da PNAD contínua O IBGE mensura para o Brasil Para o governo federal, enfim Como está a questão de desemprego no Brasil Como está o índice de renda média Como eu falei, o setor tem em torno de 200 domicílios Mas apenas 14 serão selecionados para a entrevista Depois que eu fizer esse trabalho de mapeamento A gente tem uma equipe que vai até lá Fazer as pesquisas domiciliares Especificamente falando, fazer a entrevista em si Eu não faço entrevistas Eu apenas cadastro os moradores aqui Responsável por cada casa, enfim Agora vamos lá para o setor Aqui na entrada do setor Daqui a pouco eu vou entrar na zona rural aqui Saiu um solzinho e vai esquentar o tempo Só para dar uma dica para você aí, meu amigo O que eu faço quando estou dirigindo E não tenho nada para fazer Na verdade, estou apenas dirigindo Eu coloco no Bluetooth do meu celular Um áudio Um podcast em inglês Então quando eu estou viajando Eu ouço esse podcast Isso faz com que eu aprimore meu listening em inglês E aproveite o tempo em que eu não estou fazendo nada Na verdade, estou apenas dirigindo Do some 2-3 rep stuff as well I am usually resting Um áudio Um áudio Um áudio Um áudio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô numa região com pouquíssimas habitações, com bastante vegetação. Aqui é o Planalto Catarinense, região de Campos Novos. É conhecido como celeiro catarinense porque produz muitos grãos nessa região, principalmente em Campos Novos mesmo, que é um município vizinho aqui, estou no município de Vargem. Aqui é muito forte a cultura também da madeira, do pinos, você pode observar aí atrás. E é isso aí, desbravando o Brasil, retratar o país. Essa é a missão do IBGE. Hora do almoço. Mas fica uma dica pra você que pensa em trabalhar no IBGE, você leve dinheiro, sempre consigo, porque eu não trouxe dinheiro, uns 15 reais no máximo. O almoço é um pouco mais que isso e eles não aceitam ficar. Então, problema, né? Aqui nessa cidade não tem agência do Bradesco, que é onde eu poderia sacar dinheiro, então eu vou ter que ir a outro restaurante que eu sei que tem um pouquinho pra lá. Restaurante bem familiar que tem. Vamos lá. Então, acabei de almoçar, sem um restaurante familiar, como eu falei, um restaurante extremamente familiar, exageradamente familiar, eu digo isso porque você sabe aquele tipo de restaurante que você tá comendo, o dono do restaurante tá atrás do balcão, a mulher dele tá servindo, as crianças tão correndo pra lá e pra cá brincando de pega-pega enquanto você almoça. É mais ou menos isso. Mas enfim, é isso aí, são experiências IBGEanas. Bom, agora eu vou voltar ao trabalho, período da tarde, agora vai ser puxado porque o sol está esquentando. O sol está esquentando. Olha o que eu encontrei. Esse aqui está focando. É um caqui. Encontrei a beira da estrada aqui, uma árvore no caminho. Resolvi dar uma parada porque achei um riachinho legal aqui. Vou parar, dar uma olhada. Estou aqui, comendo o meu caqui. A viatura está ali, toda suja já, embarrada. Aqui em meio à natureza. Um riachinho aqui. Coisas que só... Trabalhando no IBGE é pra você conhecer, né? Ponte rústica de madeira. Vai ser legal tomar banho ali se tivesse tempo, né? Se não tivesse horário de trabalho, obviamente. Tá, e como eu disse, esse tipo de trabalho, você que é mulher principalmente, você não se assuste. Acho que geralmente quem vem é homem, mas esse tipo de trabalho, vem um APM. Junto hoje, eu vim sozinho aqui porque eu até queria filmar mais à vontade, mais tranquilamente. Pra mostrar pra você realmente como é o trabalho de campo do IBGE. Mas, nenhum funcionário é obrigado a dirigir. Inclusive, antigamente havia essa exigência no edital, mas hoje não há mais. Então, se você prefere ficar em escritório, ficar na agência, você tem total liberdade pra isso. Mas, saiba que é possível que vez ou outra você tenha que vir a campo. Não sozinho como eu, pode vir com alguém lhe ajudando, alguém com mais experiência. Mas eu, o meu perfil é esse. Pra você ter uma ideia, eu recusei trabalhar na Receita Federal do Brasil. Óbvio que não era auditor da Receita, era assistente técnico. Era mais ou menos o mesmo salário. Talvez até um pouquinho mais, dependendo das gratificações. Mas, cara, sei lá, eu não teria essa liberdade que eu tenho. Não teria esse contato com a natureza. Um tempo atrás, eu ia em plantações de milho, como aquela que você pode visualizar ali atrás. E eu ia colher milho, quebrar milho. Pegar depois que estava no chão, depois que tinha passado a ceifa. Colher os grãozinhos, encher a saca de milho, ia na agropecuária, vender pra ganhar uns trocados. Então, eu poder estar fazendo o que eu gosto, trabalhando com geografia, trabalhando em contato com a natureza. Não estar sofrendo como sofria antigamente. Sem ganhar aquela mixaria que eu ganhava na época, apenas pra sobreviver. Pra mim, é a melhor coisa do mundo. Aproveitar a oportunidade também pra deixar um recado pra você que é informante do IBGE, pra você que é abordado pelo IBGE, que já foi abordado, que pode ser abordado pelo censo. Sempre preste informações ao IBGE, porque as informações são de caráter confidencial, caráter sigiloso. A gente não revela pra ninguém nada que é informado. Inclusive, esse trabalho que eu tô mostrando aqui em campo, eu evito mostrar aos moradores. Eu converso com muita gente, eu pego informações. Só que essas informações, como são sigilosas, eu não posso colocá-las no vídeo. E você trabalhando no IBGE, realmente você conhece a sua região de trabalho de ponta a ponta, domicílio por domicílio. Não tem lugar que eu não conheça aqui na minha região, que abrange 19 municípios. Principalmente pra você que gosta de ir a campo. Tem gente que não gosta de ir a campo, né? Eu prefiro ir a campo até porque eu acho meio chato até ficar sempre na mesma rotina de agência, fazendo sempre trabalho burocrático. Eu gosto muito de ir a campo, de conhecer lugares diferentes. Assim como eu estou hoje aqui. Às vezes você passa por algum perrengue, se você não tiver cuidado, se você não tiver um bom planejamento. Se você não tiver uma boa noção de espaço. Mas se você tiver um bom planejamento, já tá tudo resolvido. É, o atoleiro foi mais tranquilo do que eu imaginava. Se fosse com um carrinho pequeno, ia sofrer bastante. Espero que eu tenha te mostrado como é o trabalho na prática. Eu espero que você não tenha se desanimado em momento algum. Porque como eu disse, eu tenho um perfil diferenciado. Eu gosto de ir a campo. Nem todo técnico vai a campo. Muitos preferem ficar na agência. Eu sou um pouco mais aventureiro. Eu gosto de desbravar lugares. Mas realmente, se eu escolhi o IBGE em detrimento do Ministério da Fazenda, a Receita Federal, que foi o órgão que me chamou depois de mais ou menos um mês. Depois que eu tava no IBGE, eu fui aprovado no concurso do Ministério da Fazenda, que eu tinha feito antes, pra trabalhar na Secretaria da Receita Federal. Como assistente técnico-administrativo, eu acabei recusando o cargo. Porque eu preferia isso. Eu preferia estar em campo, preferia estar em contato com as pessoas. Um pouco mais livre, sem ter chefe do lado toda hora, como é o caso de outros órgãos públicos. Não é todo dia que eu faço esse trabalho aqui. Eu tenho, obviamente, um cronograma pra eu fazer em torno de cinco setores por mês, mais ou menos, aqui na minha região. Mas eu faço, eu levo em torno de dois dias pra fazer um setor. Então, não é todo dia que eu faço esse trabalho. Muitas vezes, geralmente, aliás, eu venho com alguém me auxiliando aqui, alguém dirigindo enquanto eu faço. Mas aqui, como é uma região mais afastada e como eu também queria gravar esse vídeo, eu preferi vir sozinho pra mostrar pra vocês como funciona a rotina de campo do IBGE. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, você clica em gostei. Se você se inscreve no canal, se você não conhece, aqui eu posto vários vídeos sobre concurso público, várias dicas. Já citei vários fatos da minha vida, já citei como eu saí de boia fria pra servidor público. Vou deixar aqui no card o link do vídeo que eu gravei em relação a isso. E, realmente, quando eu venho pra cá, eu meio que me volta no tempo, me volta ao passado, só que de uma maneira positiva, de uma maneira boa. Eu sinto que agora estou fazendo o que eu realmente gosto, diferente do que eu fazia quando eu trabalhava com maçã, colhendo maçã, corando pinos, quando eu trabalhava quebrando milho, arrancando feijão, toda essa questão de trabalho rural que, talvez, muitos de vocês que estejam me assistindo já saibam. É isso aí, então. Abraços e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho